E atenção, agora acionando o Divino Rufino ao vivo aqui, olha essa história, a tampa de um bueiro, sabe aquelas tampas redondas de bueiro que ficam ali no meio da rua, explodiu, ou seja, tem uma explosão ali ó, e atingiu um carro, o carro passava sobre esse local, quando aconteceu a explosão, Divino, como assim? Explica pra gente como é que isso aconteceu. Pois é, Olores, todo mundo surpreso, né, com essa situação, estamos aqui na Alameda das Mansões, no bairro Capuava, e eu estou com a Romana, a Romana, ela é de Caldas Novas, mas está passando uns dias aqui na casa dos pais, estava lá de 8 horas da manhã, fazendo carinho no gato, de repente, barulho de uma explosão, correu o gato pra um lado, gente pro outro, quando ela sai aqui fora, a tampa do bueiro simplesmente tinha explodido, e um carro deu azar de passar justamente na hora, acabou atingindo o carro. Ô, Romana, o susto foi grande, hein? Boa tarde. Imenso, até porque meu pai tinha saído pra comprar pão, pra gente tomar café da manhã, e eu pensei até que era um estrondo, porque cheirava muito forte de pólvora. Quando eu saí, o portão estava tancado, eu deparei com a tampa já não como está agora, em sentido ao contrário, né, ela ficou ao inverso, e eu olhei pra frente e vi o carro, aí logo a vizinha veio, a gente cortou a folha de bancuri e colocou pra evitar um mal pior, né, que está aberto até agora e nada foi feito, e a pessoa teve um prejuízo enorme com o seu veículo. Por falar em prejuízo, Aloares, olha só o áudio que o dono do carro mandou pra gente, dos estragos, né, que foram provocados aí no veículo, olha só. Mas lá, pelo que deu pra ver, amassou a roda, cortou o pneu, o catalisador amassou, não sei se furou, e furou o tanque. Esses foram os defeitos que deu pra ver a olho no olho, entendeu? Aloares, e os moradores aqui estão com medo, inclusive a Romana, porque no pouquinho tempo que a gente está aqui esperando pra fazer essa entrada ao vivo, a gente observou que os carros, as motos passam aqui em altíssima velocidade. Aloares, a gente flagrou um rapaz numa moto, ele pilotando com uma mão e a outra, ele mexendo no celular. No momento que ele foi se aproximando aqui do bueiro, a gente gritou e ele se assustou e conseguiu desviar, mas por muito pouco ele não caiu aqui. Os carros passando em alta velocidade, como a Romana disse, ela e o pai pegaram uma folha de buriti, né, colocaram aqui pra fazer a sinalização, a gente vê que a tampa danificada tá ali do lado ainda, mas o pessoal tá passando com muita velocidade aqui, pode acontecer um acidente, né, Romana? E lembrando que a gente tem escola, aqui aproximadamente uns 300 metros, daqui pro final da tarde pode ocorrer um risco e talvez até, um risco até de morte, porque devido à gravidade e à profundidade, né, desse bueiro aberto aqui. O Divino, vocês chegaram a acionar alguém pra tentar resolver esse problema? Sim. Ao que me parece, o esposo da proprietária ligou na Saneago, mas os mesmos informaram, informou pra ele que a responsabilidade é da prefeitura e não da Saneago. Mas nós mesmos não obtivemos nenhum resultado até agora, até porque mesmo no momento eu já mandei direto pro Aloares o pedido de socorro, né, dos moradores aqui do bairro Capuá, Valameda das Mansões. Olha, o Aloares tem pergunta pra você, pode falar, Aloares, que eu transmite. A gente tá com a foto Divino mostrando aí, né, o tanque vazando, né? Agora, a minha dúvida é, como não tá chovendo, não foi água. Eles acreditam que foi um gás que se formou aí nessa rede? O que que aconteceu pra provocar essa explosão aí? O Aloares tá perguntando, na sua opinião, o que que pode ter provocado essa explosão aqui nesse bueiro? Não é a minha área, mas ao que me parece, deve ter sido uma combustão, só um técnico mesmo, com a sua especialidade, né, pra informar. Mas que foi uma explosão, foi. Agora, devido o que que ocasionou, eu não sei explicar, porque não é a minha área, eu sou corretora de imóveis. Ô Aloares, também não é a minha área, mas eu estive lendo aqui junto com a Romana, algumas notícias, pegando algumas informações, e eu já vi casos, né, a gente conseguiu ver casos que aconteceram até em outros estados, de tampas de bueiro também que explodiram, por conta da concentração de gases na tubulação, por conta da concentração de gases na rede de esgoto. Então, isso pode ter provocado aí essa explosão. Vamos aguardar aí, né, a CEINFRA, a gente já entrou em contato com a CEINFRA, a Secretaria de Infraestrutura de Goiânia, e a CEINFRA disse que uma equipe foi designada pra fazer uma vistoria no Poço da Alameda das Mansões, no bairro Capuava, pra determinar as causas da fissura na tampa da unidade e para promover a troca da tampa no local até quarta-feira. Então, essa é a nota da CEINFRA dizendo que vai mandar uma equipe pra resolver o problema até amanhã, Aloares. É, pode dizer pra ela, né, se resolver, informa a gente também, até pra gente agradecer ou continuar cobrando aí solução pra esse problema. Obrigado, Divino.